A palavra de vida eterna do Evangelho de São João capítulo 14 versículos 27 a 31 Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos deixo-vos a paz a minha paz vos dou mas não a dou como o mundo não se perturbe nem se intimide o vosso coração ouvisteis o que eu vos disse vou mas voltarei a vós se me amasseis ficariais alegres porque eu vou para o Pai pois o Pai é maior do que eu disse-vos isso agora antes que aconteça para que quando acontecer vós acrediteis já não falarei muito convosco pois o chefe deste mundo vem ele não tem poder sobre mim mas para que o mundo reconheça que eu amo o Pai eu procedo conforme o Pai me ordenou palavras ricas de significado e nesta riqueza de sentido nós podemos tomar cada uma delas e vivê-las escolho apenas uma frase do Evangelho para lhe propor caríssimo irmão caríssima irmã para a vivência do dia de hoje há um lema do ano da paz que foi proclamado pela Conferência Nacional dos Bispos do Brasil sou da paz isso tem se espalhado e se multiplicam as iniciativas por todas as partes em vista do sentido da paz que precisa crescer dentro de um mundo tão violento e nós percebemos as notícias que se multiplicam a cada dia e o mundo fica pequeno e nós sabemos de tudo o que acontece seja a violência que se espalha perto de nós seja a violência das grandes e multiplicadas guerras que existem em nosso mundo mas a palavra do Evangelho que eu quero lhe propor para viver hoje é esta deixo-vos a paz a minha paz vos dou mas não a dou como o mundo as pessoas procuram técnicas, estratégias para se defender então alguém vai construir um muro uma cerca vai colocar um alarme e daí por diante para defender a sua casa os países se armam para que os outros tenham medo e não os agridam e assim a gente vai ficar nessa paz que é baseada no medo a paz de Jesus é diferente a paz de Jesus ela começa por dentro começa do coração e se ela autenticamente começa no coração ela se espalha e influencia toca no coração de todas as pessoas a paz que vem dele ela é resultado deste amor que vem de Jesus com o Pai que é o amor do Espírito Santo o mundo reconheça que eu amo o Pai e procedo conforme o Pai me ordenou não há outra fonte que possa oferecermos a paz consistente e verdadeira é palavra de vida eterna que é o Pai 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 que é o Pai